Alguns são facilmente considerados como motos, de onde visualmente derivam, enquanto outros têm um desenho próprio, que em nada lembram o visual de uma moto. Existem kits para adaptar duas rodas traseiras em motos, e existem motos que já saem de fábrica com as duas rodas traseiras. Existem também triciclos invertidos, com uma roda atrás e duas na frente, e no exterior existem triciclos com cabine fechada e até mesmo que inclinam nas curvas. O nosso amigo Aliton aqui de Minas Gerais é um triciclista com presença constante nos encontros da nossa região, e ele arquitetou o seu próprio triciclo, juntamente com o nosso amigo Vitor Torneiro. É um sonho de criança que virou realidade. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. Neste vídeo vamos falar sobre o triciclo com motor AP 1.6. Eu te convido para assistir esta matéria, você que é amante das duas rodas, pois este vídeo ficou muito bacana, com algumas informações e até mesmo por curiosidade. Seja bem-vindo ao canal, deixe o seu like e faça sua inscrição. E bora para o vídeo! Muito bem pessoal, hoje aqui no canal a gente vai mostrar uma verdadeira obra-prima, aquele sonho de criança, que a pessoa tem assim, vai sonhando, vai vendo filme, vai vendo desenho, e tenta criar na fase adulta. E esse cara conseguiu, com certeza isso é sonho de criança, e ele conseguiu essa maravilha automobilística. Aliás, são três rodas, né Aliton? Então, vou mostrar para vocês aqui, algo que parece que saiu daquele desenho Carangos e Motocas dos anos 70, 60 ou 70, se eu não me engano. Olha que maravilha este triciclo do nosso amigo Aliton, aqui de Minas Gerais. Este triciclo, eu vou estar conversando com o Aliton aqui agora, porque ele que confeccionou juntamente aí com o amigo forneiro, mecânico, obviamente, mecânico de motos também, e eles criaram esta maravilha. Vamos dar um grau melhor aqui, Aliton, mostrar melhor essa maravilha que você criou aí. você idealizou, e vai contando um pouquinho para a gente aí também, sobre como que foi essa ideia, como que surgiu essa ideia. Foi muito filme assistido, muito desenho, como que foi isso aí? Bom, na verdade, Anildo, é o seguinte, essa brincadeira começou vendo um amigo da cidade aqui, nosso amigo Vitor Torneiro, está no canal também. Inclusive ele tem um, né? Pode acessar lá o canal dele. Lá talvez você consiga visualizar melhor um pouco desse procedimento que a gente fez aí. Foi uma... Você quer ficar na câmera aqui ou no... Foi uma raridade que a gente adquiriu, um sonho que a gente idealizou e conseguiu concretizar. Eu comprei esse triciclo pelas fotos e, na verdade, na hora que a gente chegou para pegar ele, para andar, ele estava fora dos padrões que a gente admite. Ele estava todo desregular, todo desalinhado, chassi empenado, motor inclinado demais. E aí a gente teve a brilhante ideia de desmontar e fazer de novo. Dá aquele grau, né? Então a gente aproveitou o design dele, que ele tinha, que é o mesmo, e só deu aquela aprimorada. Então a realidade foi essa. A gente comprou ele, o cara teve a ideia de fazer esse modelo e a gente reconstruiu de novo. A gente reformou e colocou ele como ele deveria ter sido construído. Muito bem. A gente cortou no meio, desmontou todo e aí eu fiz essa pintura. Eu fiz esses desenhos aí. Esses desenhos de fogo, né? Isso. Essa aerografia foi eu mesmo que fiz. Legal, hein, cara? Tem até um simples transformers aqui. É, a gente, quando... E tem esse auxiliar, né? Na falta de uma peça original, você pode estar adaptando, funciona belezinha também. Isso. Na verdade, os triciclos são feitos, são artesanais. Então, a gente vai aprimorando. É bem Frankenstein, né? Junta um pouquinho de cada coisa. É. Mas ele tem um nome ou não? Não, não. Eu não tive essa criatividade de colocar um nome ainda, não. Talvez alguém do canal aí pode dar uma sugestão, né? É um nome, né? Quem tiver aí uma ideia pode jogar aí. É meio ACDC, né? É, meio rock'n'roll aí, meio estilo uma guitarra. Vamos contar um pouco desse pneu aqui. Isso é pneu de caminhonete, mano? Isso é um pneu de aro 19. Essa roda foi de uma Land Rover. Ah, tá. Ele já veio nele. Eu só refiz a pintura. Gente, o modelo é o mesmo. Eu só refiz tudo. Certo. Pintei de novo. O que tem aí foi a gente que fez. Que melhorou, né? Arrefecido a água, né? Isso. É um motor AP 1.6. Esse motor é de qual veículo? É um motor da Volkswagen. Foi muito usado no Gol, na Paraty. Ah, é um AP da Volkswagen. AP 1.6. Nossa, super. Muito usado. Por isso que tá com esse roncadão legal. É indestrutível esse motor, né? Esse é indestrutível mesmo. Tem duas chaminés aqui do caminhão Peter Milt americano. Isso. No chaminé do Peter Milt americano. É, o diferencial dele justamente foram esses escapamentos aí e esse design locão. O coletor de ar, né? O filtro de ar. Isso, a gente trocou também esse filtro de ar. A gente foi adaptando. Coloquei a injeção eletrônica. Essa aqui, ó. Uma injeção original, né? Da Volkswagen. Da Volkswagen também. Isso. 4 bicos. A tampa do cabeçote cromada. Isso. Aí a gente foi cromando as coisas. Cromou tubagem. Coisa que quase ninguém dá valor, mas a gente... Aí tem antena porque vocês se comunicam com esse rádio, né? No caso. É, na verdade essa antena aí ela ainda vai ser ligada. Ela tá desligada. Tá desligada. Isso aqui é uma... É só uma buzina mas ele vai ter um radiomador como a gente sempre gostou dessas coisas. Uma pergunta, Walton. Por que o câmbio não é... Não pode ser ou não é igual das motos comuns? Tem que ser aqui mesmo? É... Esse câmbio é o câmbio do Fusca. É o câmbio do Fusca. É o câmbio do Fusca. É devido ao motor. Isso. Como é uma adaptação a gente usou o motor da Volkswagen e o câmbio por... pela posição que ele fica tem que ser o do Fusca SP2 o pessoal aí que constrói o triciclo vai conseguir também dar um feedback aí pra gente. Mas é... É o motor de carro câmbio é de carro. Os relógios aqui, né? Óleo, pressão da água. Pressão do óleo, né? Pressão da água. Isso. A gente tem o marcador de combustível, né? Tem o... A temperatura. O motor de combustível. Combustível, temperatura e aqui a sinaleira, né? Sinaleira, isso. Faro alto, faro baixo, setas. Isso. E o velocímetro. E o velocímetro. o velocímetro também, né? Acho interessante essa setinha, cara. Bem... A gente colocou aqui um aparelho de... de DVD aqui. É... Devido a reforma que a gente fez eu não consegui ligar tudo de novo mas assim que você acionar a ré ele abre e mostra a câmera de ré você tirou a marcha ré ele fecha e desliga Lembra, pessoal? Na hora que tá viajando o motor no fogo esquece a rodômetro. É, não. Ele só funciona... só funciona desligado ou com a câmera de ré então é um dispositivo que eu mesmo fiz É bacana, cara. Ficou show os bancos motorista não passageiro não pode precisar bateria, né? É, isso aí tem umas caixas de som que vão aí como eu disse como a reforma é estendida porque não depende só da gente você manda pro pintor manda pra aquilo pra aquilo outro então a gente fica muito refém das outras pessoas então vai demorando Agora me explica esse tonel aqui esse barril de chope Cara, esse barril de chope aí foi uma idealização que eu tive porque os tanques de combustível dele era igual o de avião Ah, tá. Ele era aqui nas asas, ó ele era justamente aqui em cima embaixo disso aqui e era muito largo e o jeito de extração do combustível ficava inviável com pouco combustível então dava falha e aí eu resolvi tirar tudo e resolvi dar um design mais arrojado ali com um tambor de de chope Então aqui é o tanque do combustível Isso, tem que ter combustível Olha que legal ficou bacana essa ideia ainda porque parece que você tá aqui com uma festa aí se alguém vai te questionar alguma coisa vai, que é isso esse tambor de de barril de chope barril de chope não, cara é gasolina Justamente eu resolvia juntar útil ao agradável deixar um design bacana Essa sacada foi legal Boa mesmo É isso aí Vamos aí dar um bom triciclo do Atom Mais ou menos que ano esse triciclo Esse triciclo Ele é datado do dia que vocês reformaram ou já tava valendo antes da reforma Então ele como a gente comprou ele lá do fabricante então se eu não tô enganado ele é de 2016 17 alguma coisa nesse sentido aí Legal Legal E a gente eu gostaria de registrar aqui os créditos do Vitor Torneiro porque foi ele que executou né eu dou a ideia a gente discute troca uma ideia mas é ele que é o arquiteto do negócio ele que põe a mão na massa e soldou fez as correções nosso amigo nosso amigo Vitor também tem o dele né sim o Vitor é o fabricante aqui né ele é o fabricante ele já ele fabricou o dele ele fabricou o dele participou nesse aqui né resolveu o meu problema fez um outro que ele tinha e tá terminando do filho dele e vai dar início agora a um triciclo 2.0 com motor de Astra eita danado esse cara quer voar o cara é um fenômeno tá lá no canal o pessoal pode dar um uma zapeada lá e procurar Vitor Torneiro é isso aí beleza então falamos aqui do triciclo do nosso amigo Alton aqui de Minas Gerais também a participação do nosso amigo Vitor na criação dessa obra-prima aqui né como eu disse um sonho de criança a gente que assistiu muito desenho muitos filmes e vai vendo essas coisas maravilhosas assim né estilo filme sem aquele filme do Peter Fonda clássico dos anos 70 esqueci o nome aqui agora sem destino então você vê aquilo lá bem no estilo credence nas rodovias aí curtindo um som e pilotando uma máquina dessa deve ser uma sensação bacana pra caramba com certeza pra quem gosta muito realmente é uma experiência religiosa como se diz falamos então do triciclo do Alton aqui de Minas Gerais um forte abraço a você amigo ouvinte amigo telespectador aqui do canal muito obrigado pela sua audiência deixe seu like se você gostou do vídeo deixe seu like faça sua inscrição e até o próximo vídeo com mais uma curiosidade aqui no canal valeu beleza pessoal abraço Alton Santa Vitória aquele abraço deixa o like aí Janildo Araújo trazendo pra vocês aí as novidades do mundo automobilístico vamos lá vamos lá Música Música